Stephanie Firmo, de 23 anos, estudante de enfermagem, viveu momentos de terror enquanto viajava de ônibus entre Recife e Salvador, quando teve o rosto cortado enquanto dormia no interior do veículo. Segundo a polícia, uma mulher que estava sentada atrás dela é a principal suspeita, pois os agentes encontraram uma faca e lâmina de corte afiada com ela. Na rodoviária não tem revista, entra com o que quer, com o objeto que quer, porque não temos essa segurança do que o passageiro ao lado está carregando na sua bolsa, e isso deixa a mercer a nossa vida, né? Como, graças a Deus, a minha não foi ceifada, mas eu tenho certeza que foi a mão de Deus. A polícia espanhola desmantelou uma quadrilha que transportava maconha disfarçada de suprimentos de ajuda humanitária para a Ucrânia, e assim passar carregamentos da droga pela fronteira de vários países europeus. Trinta pessoas foram presas. E olha só que inusitado! Quem acompanhava a inauguração de um poço em Tauá, no Ceará, tomou um baita susto após uma cobra sair de uma torneira. Enquanto as pessoas celebram e a água começa a jorrar do encanamento, de repente uma cobra sai pelo cano, assustando quem estava gravando. Apesar da surpresa desagradável, ninguém ficou ferido. E aí, qual seria a sua reação? Pelo menos 27 pessoas morreram depois que um deslizamento de terra atingiu um ônibus e dois carros numa rodovia na Colômbia. As autoridades ainda buscam sobreviventes. E dois pescadores passaram mais de 24 horas à deriva em alto mar após uma jangada virar no Rio Grande do Norte. A dupla retornou à praia improvisando um remo. A dupla retornou ao Rio Grande do Norte. A dupla retornou ao Rio Grande do Norte. A dupla retornou ao Rio Grande do Norte. Obrigado.